Agora, o meu desafio é o seguinte, acompanha aqui. Quando a gente fala sobre os bits, existem os agrupamentos de bits. E quando eu digo agrupar os bits, é porque eu quero armazenar uma quantidade maior de informações. Lembra quando eu mostrei para vocês que se eu tenho um sistema de cores baseado em um bit, um bit, eu posso exibir só duas cores, preto e branco, como eu mensurei? Mas se tiver um bit só, eu só posso armazenar duas possibilidades de informação. Então a minha pergunta é a seguinte, para armazenar uma quantidade maior de informações, é preciso, observa, agrupar os bits. Só que esse agrupamento dos bits vai gerar uma quantidade X de possibilidades. E esse é um desafio para a prova, porque olha aqui comigo, se eu digo que eu tenho dois bits agrupados, dois bits agrupados, uma das possibilidades eu poderia dizer que era o primeiro bit zero e o segundo bit zero. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que obviamente eu teria desse agrupamento é o primeiro bit C1 e o segundo C1. São possibilidades óbvias da história. Mas tem uma terceira possibilidade também, né? Eu poderia ter o primeiro bit zero e o segundo 1. Poderia ter o contrário também, o primeiro bit pode ser 1 e o segundo 0. Olha essa imagem que eu estou mostrando. Se eu agrupo dois bits, quantas possibilidades eu formo? Quatro. Quatro. Então quer dizer que agora naquele meu sistema de cores, observa comigo ó, se eu tenho dois bits no meu sistema de cores, dois bits agrupados, eu posso criar quantas cores no meu sistema? Quatro cores. Ah, se for 0 e 0 vai ser vermelho, se for 1 e 1 vai ser azul, se for 0 e 1 vai ser verde, se for 1 e 0 vai ser amarelo. Quer dizer, agora eu poderia fazer um sistema de cores de dois bits e eu poderia com isso exibir quatro cores. Porque se o meu sistema de cores tem um bit só, eu só posso ter duas cores. Mas se eu tenho dois bits, agora eu posso armazenar informação de quatro cores diferentes. Quer dizer, quando o computador processar que é 1 e 1, no meu programa de computador eu disse, então mostra azul. Quando o computador processar que é 1 e 0, no meu programa eu disse, então mostra amarelo. Porque eu sou um programador de computador, então eu vou programar o meu computador para dizer o que ele vai fazer com esse agrupamento. Um programa de computador nada mais é dizer para o sistema o que ele vai fazer com aquele processamento. Então quando a gente faz um sistema de cores de dois bits, eu poderia ter quatro cores. Tá bom, professor, mas vem cá. E para a prova, ele vai perguntar se é quatro cores ou duas cores? Não. Para a prova, o que ele faz é, muitas vezes, exigir que tu saiba como realizar o cálculo das possibilidades dos agrupamentos desses bits. E o cálculo é assim. Tu vai usar base 2 sempre, porque nós estamos falando de base binária. Então tem que ser base 2. E o expoente é o número de bits agrupados. Por exemplo, 1 bit, base 2, expoente 1 bit. É igual a duas possibilidades. De fato, 1 bit pode duas possibilidades. Qual seria o cálculo para 2 bits? Acompanha. Base 2 sempre, expoente 2 bits. 2 no expoente 2 dá? Quatro possibilidades. Observa. 2 bits agrupados deu quatro possibilidades. Se eu indicar 3 bits, como seria o cálculo? Base 2 sempre, expoente 3 bits. 2 no expoente 3 é 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2 que dá? 8. Então se eu tenho 3 bits agrupados, eu já poderia mostrar 8 cores. 8 cores no meu sistema. Outra dica aqui, que essa existe, bem clássica até essa. Olha aqui comigo. Se eu tenho 8 bits agrupados, 8 bits agrupados, o cálculo é base 2 sempre, expoente 8 bits. 2 no expoente 8 é 256 possibilidades. Sabia que é muito comum nos computadores, às vezes, a gente escolher padrão de cor de 8 bits. Um padrão de cor de 8 bits permite quantas cores? 256 cores. Ah, como é que eu ia saber? Porque eu ia fazer o cálculo. 2 no expoente 8. E descobriria que ele pode exibir 256 cores. Porque o cálculo da probabilidade dos bits é esse. É base 2 sempre. E tu vai colocar no expoente o número de bits agrupados. Um exemplo. 24 bits de cor. Não precisa me dar o resultado, mas como é que seria o cálculo? 2 no expoente 24, né? Que daria 16 milhões de cores. 32 bits de cor. 2 na 32, que daria 4 bilhões, bilhões de cores. Existe lá no Windows 24 bits de cor. Aí o teu computador pode mostrar na tela 16 milhões de cores diferentes. Tem 32 bits de cor. Aí ele pode mostrar 4 bilhões de cores diferentes na tela do teu computador. Claro, porque as cores podem ser medidas em bits. Agora, olha só. De todos esses agrupamentos, tem um deles, e não é à toa que eu botei aqui, 2 na 8 dá 256. Tem um desses agrupamentos que recebe uma importância maior para efeito de prova. Lê pra mim o que eu coloquei agora na tela atentamente.